Então, eu me posiciono de maneira a poder me aproximar dos mais variados autores e autoras e tentar olhar para o ser humano da forma que ele mais se apresenta. Não querendo dizer pura e simplesmente como ele é ou como pode ser, mas o que tende a me dizer. Eu gosto muito de ouvir histórias. Eu gosto muito de contar, obviamente, de contar e escrever as histórias. Quanto mais eu vou ouvindo as histórias que me contam, os causos que me contam, mais eu vou formando uma compreensão que me parece plural do ser humano. Sim, existe muito ímpeto de melhoria, uma vontade de ter relações amorosas, efetivas, de solidariedade, de amizade. Mas também existem muitas contradições, muito ressentimento e afetos que podem ser, digamos, cicatrizados. Mas não são de fácil cicatrização.